30 segundos para a liberação das tropas. Na verdade, ordens estão mais para referência. Tropas liberadas. Vai que é nossa! Enferralado! História de guerra não se escreve sozinho. História de guerra não se escreveu. 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 É muito importante. É muito importante. Atravagan! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eles entraram no batalhão errado Nada que o bravo não resolveu Quê que ele agora é? Quê que ele? Aplausos Deixa comigo Quê é? O que é isso? O que é isso? Ouse ficar no meu caminho O inimigo foi eliminado 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 Tô sentindo uma treta. Capacete? Pra quê? Agora eu vou te pago. Sim, na mosca. Agora eu vou te pago. De olho no matinho. Preparar. Apontar. Fogo. Sim, aqui me destruiu. De cabeça erguida. As vezes o poder de fogo é maior que o padrão. Nada de um pouco de pólvora, minha deúva. Booming mandou nem danças. Só preciso mirar na direção certa. Bem no meio da testa. Bem no meio da testa. Cuidado com a retaguarda. E venham os malvados. Vencedores, não se agachem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Capacete? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E o camarão do Esquadrão Eles entraram no batalhão errado Devo lá! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Só preciso mirar na direção certa Eu te desafio a me desafiar Inimigo enfurecido O que é isso? 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 Você eliminou Inimigo O amarelo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Tô sentindo uma treta Um futeu nítulo nunca vira as costas Exceto pra tirar a onda Ao infinito e além Você foi eliminado Basta Neutra de sato Se vale a pena tirar uma vez Provavelmente vale a pena Tirar um bocado Kaelan Spray De cabeça erguida Neutra de sato Neutra de sato Neutra de sato Um aliado foi eliminado Double kill Capacete? Espera aqui De cabeça erguida De cabeça erguida De cabeça erguida De cabeça erguida Não podemos Não podemos De cabeça erguida De cabeça erguida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.